Olá pessoal, estou aqui hoje para fazer uma convocação. Convocação para o dia 18, sexta-feira, todo mundo na Avenida Paulista a partir das 4 da tarde. Concentração em frente ao MASP, depois iremos todos para a Praça da República. Se a gente tem alguma divergência partidária, é hora de colocar isso em segundo um plano. Nós temos que nos unir porque há um golpe em marcha, um golpe da direita. Eu que venho de longe já vivi situações semelhantes, mas menos pior do que nós estamos vivendo no momento. Então, a favor da democracia, a favor da presidenta Dilma, a favor do presidente Lula, que está sofrendo uma série de sacanagens através da justiça, Nós temos que nos unir e lutar juntos no dia 18. Há um golpe em marcha, mas juntos podemos combatê-lo. Sexta-feira, espero vocês. Não vai ter golpe.